Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel. Aqui é a Lepitecos, eu estou junto com o Ariel procurando algum tesouro e provavelmente o tesouro está no seu coração e você está no Combo Infinito. Eu já tinha apertado, achei que tinha acabado, mas vou de novo. A abertura foi de novo na tela. Vamos lá galera para aquele anúncio que foi ofuscado, porque por mais que seja importante, as outras coisas foram muito impactantes e acabaram deixando o anúncio de Uncharted uma coleção, parece? Legacy of Thieves Collection, que vai sair para a Playstation 5 e PC, a Lepitecos. Exatamente, o Uncharted, a Diffs, como é que é mesmo? Esqueci. O quê? Legacy of Thieves? Diffs and. Legacy of, ah tá, tá. O Uncharted 4 e o Legacy, juntos num jogo para PC e para Playstation 5, essa remasterização. E cara, eu, assim, para ser sincero com você, achava que tinham outros jogos na frente que chegariam para PC. Mas, pô, que legal cara, achei uma boa, eu acho que é uma estratégia acertada. Então, mas aí, se a estratégia for vender aquilo que talvez já não dê mais para vender no console, olha, o Uncharted tinha que estar na frente de todos, porque ele vendeu 14 milhões, se eu não me engano, o Uncharted 4. Ele é o jogo mais vendido do Playstation 4, até onde eu me lembro. Então, tem que levar, se for pensar nesse aspecto. Para o lado daquele cara que não gosta de ver isso acontecendo da Playstation, eu já falei no passado que isso enfraquece a biblioteca de um console. Continua enfraquecendo. Mas a Playstation tem uma estratégia diferente de levar jogos que ela já vendeu no console, que já não tem mais para onde ir, levando para o PC para abrir o público. E quem sabe esse público pode virar seu público também num console. Porque se o novo Uncharted é anunciado e o cara jogou no PC, vai esperar quanto tempo para jogar, né? Então, vai ficar na dúvida dele. Eu acho que é muito isso. Eu não vejo dessa maneira de enfraquecimento, porque o cara que jogou, o cara que teve um Playstation 4, ele provavelmente teve o Playstation 4 para jogar todos aqueles exclusivos que a gente conhece. E a demora, a distância de um lançamento exclusivo para a versão para PC, ela é bem longa, bem distante. Então, dá tempo aí do cara de ser um console seller por muito tempo. E nunca é uma garantia, né? A gente, por exemplo, vê jogos antes de Uncharted que não saíram ainda para PC, como é o caso de Bloodborne e alguns outros. Então, eu vejo de uma maneira positiva. Eu acho que as pessoas têm que pensar de uma maneira diferente. O Uncharted para PC pode gerar uma receita positiva para que, de repente, um novo projeto de Uncharted surja, tá ligado? É o que precise, né? Depois de vender tanto. É, mas eu acho que está ali nos planos, sabe? Sim. Fora que eles não levaram a coleção do 1 ao 3 para o PC. Eles estão levando só os mais recentes jogos aí. Que eu acho que é para justamente fazer uso da parte técnica que o computador tem a oferecer e o PlayStation 5. Então, quem nunca jogou o Uncharted 4 ou Lost Legacy, tem a oportunidade de jogar agora com visuais aprimorados e tudo mais na nova geração. 60 FPS, que vai fazer uma diferença enorme. Eu estou querendo faz muito tempo rejogar todos. Eu vou acabar aproveitando a oportunidade em breve. Vou acabar jogando 1, 2 e 3 em live e fazer série. E depois jogo o 4 e o Lost Legacy, que eu adorei o Lost Legacy para mim. Era assim, a sequência mais bem feitinha que pudesse existir de um Uncharted sem Nathan Drake. Eles mandaram muito bem com a Chloe. Então, eu vou querer rejogar de novo. É um jogo incrível. Então, quem tem um computador, nunca jogou Uncharted, cara, tem uma oportunidade de ouro. É uma pena que você vai jogar já uma espécie de final de saga, né? Então, o cara pode ficar com vontade de jogar os outros e daí comprar um Play 4, quem sabe, para jogar os outros três, né? Não, eu acho possível que futuramente os três primeiros venham a fazer parte também do catálogo de PC. Lembrando que vai sair para Steam e a Epic Games. E eu achei interessante que não mostrou, por exemplo, quem estava fazendo... Eu acho que também, não sei se eles iam falar isso, mas quem estava... Convertendo, né? E aí, eu não acho que seja a Naughty Dog. Eu acho que tem a ver com aquela aquisição da Nixis também, que era uma empresa muito focada para esse tipo de transição. Eu acho que deve ter a supervisão sempre do estúdio que fez o jogo, porque sempre vai ter alguma duvidazinha técnica, alguma coisa assim, mas diretamente envolvido eu acho difícil também. Mas não deixa de ser uma parada a se observar, como é que essa conversão vai estar, né? A do PlayStation 5 eu acho que vai ser basicamente o que aconteceu com os outros jogos, né? Um update, apesar que eles vão vender uma coleção, né? Não tem nada sobre um update da versão anterior do Uncharted para a nova geração. Eu não me lembro se o Uncharted 4 também teve algum tipo de update. A galera do chat que dá live poderia até me lembrar. Eu acho que não teve, porque eu estava nessa vibe de fazer os vídeos comparativos e eu não me lembro de nenhum momento ter a oportunidade de comparar o Uncharted, justamente porque ele não teve mudanças, né? Talvez essa versão venha aí com 60 FPS, né? Não, essa vai ter. Mas o que eu quero dizer é que quem tem o Uncharted, sim, vai ter 60 FPS, vai ter 4K, mas e o Uncharted 4 e o Lost Legacy que a gente já tem no mercado? Os caras vão poder fazer update? Aí que está a dúvida. Eu acho que não. Eu acho que dessa vez não. Por ser lançada essa remasterização, eu acho que a estratégia para esse produto é diferente, né? Não sei. É, eu fico contente com a remasterização existir, porque eu gosto muito de Uncharted. Eu quero jogar com ele melhor, ainda mais no PC. Mas essa parada da Playstation de cobrar por esses updates eu não acho bacana. Então a coisa que eu gostaria de ver eles falando depois, aí se quem já tem o Uncharted... Porque o Uncharted foi... Se não me engano, o quadro já esteve na plus ou estou errado? O pessoal do chat também pode falar. E isso seria um agrado bacana, né? É, mas é interessante também a gente pensar que no... Ih, caramba, esqueci o que eu ia falar, mano. Eu puxo aqui, ó. O Jonathan Ribeiro aqui, que a gente está gravando em live, né? Ele trouxe que já foi falado. Não é a Naury Dog que está trabalhando. Você chegou a ver quem é que está fazendo, mano? Porque a gente está gravando isso logo depois do evento. Muitas informações ainda não estão encontradas aí, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversão legal, sabe? Porque o jogo no Playstation 4, os dois, eles eram lindos, cara. No Playstation 4 base. E muitas cenas de ação muito louco e não sei o quê. Então eu acho que a gente vai ter uma conversão bacana também para o Playstation 5 e para o PC principalmente, né? Eu estou muito curioso para ver no PC, cara. É, então. É o grande... Acho que a grande expectativa, né? Da galera ver como é que esse port está sendo feito e ver o Uncharted funcionando nas máquinas extremamente poderosas. 5, 10 vezes mais poderosas que os consoles que a gente tem hoje. Então vai ser um... Vai ser legal. Vai ser legal para caramba. Vamos ouvir... Vamos ficar de olho para saber se isso pode ser um prelúdio de algo que está por vir. Porque a gente não teve nada da Naury Dog dentro do evento da Playstation, né? Quem sabe a Naury Dog esteja preparando sim a sequência do Uncharted. E isso seja uma preparação também para o cara que jogar no PC, quem sabe, né? Eu acho que a estratégia da Playstation é essa. É fazer o cara jogar algumas coisas que eles têm para o cara decidir comprar um videogame. Porque... Mano, você jogar Uncharted e não se apaixonar por o universo que esse jogo tem, pelos personagens, você não pode ter coração, tá ligado? É impossível. É impossível. Não, é impossível. É impossível. Não tem como. E assim, a maioria dos carros-chefe da Playstation é impossível você não se apaixonar, cara. Então, ó, você que está no vídeo do YouTube, comentem onde que você vai jogar essa remasterização, se é que você vai querer jogar. Às vezes o cara não quer, não é? E qual que você está mais na ansiedade de ver? Porque muita gente não gosta do Uncharted 4, eu não sei como. E o Lost Legacy, muita gente prefere ele diante do Uncharted 4. Eu adoro o Uncharted 4, não vejo defeitos. O Lost Legacy também, só é um pouco mais curto. E essa experiência vai ser... O Lost Legacy é um stand-alone, né? É, mas ele é grandinho. Acho que eu fiz em 12 horas. Sim, é tipo o Miles Morales também. É um stand-alone que tem bastante coisa para fazer e tal. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa parada, né? De Uncharted, a remasterização e a versão de PC. Já aproveita, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Até a próxima, valeu! E também comenta aí qual é o próximo jogo que você quer ver a Playstation Studios levar para o PC. Valeu!